Mãos marcadas pelo tempo, perfumadas como as flores Quando toca a chaga triste, tudo se transforma em luz Através do teu olhar, almas tristes se erguerão Corações se animarão, teu amor acalmava a dor Falou da fé, saiu pelo mundo Somente para amar Com tuas mãos de luz, enxugando lágrimas Secando feridas, agasalhava os irmãos Do caminho, tuas mãos de luz Em prece a Jesus, rogava por nós Dizendo baixinho, Senhor, somos capazes Mãos de luz, mãos de luz Mãos marcadas pelo tempo Perfumadas como as flores Mãos de luz, mãos de luz 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 Mães 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 Mães